Música Hoje é emoção, é sentimento, é razão, é tudo mano, é vontade, é dedicação Se não tiver vontade, é dedicação no bagulho, não vai chegar irmão Tem que ter atenção do começo ao final rapaziada Habilidade hoje não para é truta, é o coração truta Um, dois, três, tira o dedo Música Dantas, a cobrança, a perna direita, Gustavo do gol, não faz a bola, Gustavo do gol, Dantas, pra fora O Cidade Tiradentes está na semifinal da Supercopa, be on the right, Gustavo Estevão Música 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 Música